Salve galera, estou eu aqui novamente, Didi Aldo Amorim para gravar mais um vídeo para o meu canal Estamos gravando aqui os bastidores do terceiro encontro de DJs, da DJs Family Presença aqui dos nossos brothers, Sampa Cris, Sabino, Xandão, o Johnny, também o Costa lá atrás E o dono do sítio aqui, também tem o Alessandro Amorim aqui, a esposa do Johnny e tal Então vamos aqui, montando a mesa dele, essa mesa aqui já deu o que falar né Cris Essa sim mano, essa dá trabalho para montar, mas quebra o galho Você falou que você comprou lá no Paraguai, pô Me trouxe a perna, tem a caminhada Pois é galera, isso daqui é DJs Family, família unida e sempre, DJs Sabino que mora em São Roque E aí Sabino, como é que tá aí as baladinhas por aí, tá tocando muito? É só aqui com vocês só, tá? Só com a gente? Nada, você é modesto né? Não, o importante é saber a galera aí DJ Sabino galera, um dos DJs mais conhecidos aqui de São Roque, tá? Pois é, isso aí ó, família reunida, né Mimí? Tudo bom Mimí? Estamos aqui também com ele, DJ Costa, montando seu par de CDJ Bom dia, hoje a gente vai fazer uma sonzeira aí, vai ter ritmo de tudo aí e tamanho de tudo misturado Beleza, o Rodrigo Costa mora em Cotia galera, é um dos DJs mais conhecidos aí de Cotia E ô Costa, há quanto tempo você tá na cena cara? Cara, desde que fiz curso e tudo, tem já 10 anos, vai pros 11 agora né? 10 anos, você fez curso aonde você fez? Então, eu fiz um curso na Filtz, né? Eu e o DJ Duy, gente parceirão aí E de lá pra cá, depois que fiz o curso, já tem 10 anos que mexo com essas paradas aí É legal, né? Você gosta do que você faz, né meu? É um negócio bem praticante, assim, você fazer uma coisa que você gosta e, meu, tá no sangue, sabe? Legal, bacana Muito bacana Bacana, DJ Rodrigo Costa aí, DJ de Cotia galera Aqui tem DJ de várias regiões, tá? São Roque, Cotia, Vargem Grande Daqui a pouquinho tá chegando aí DJ de São Paulo Os caras tá montando as bandeirinhas aqui, ó Festa Junina aqui, ó DJ Xandão Quem aí Xandão? O que você tá aprontando aí Xandão? Hã? O que você tá aprontando aí? Vou colocar o bandeirinha de São Paulo aqui Ah não, velho, aí não pode, pô Bandeirinha de São Paulo, os caras perderam a Libertadores, né? É Feio, né? É, então é feio pra vocês, né, que não tem o Mundial, né? É feio, né? Não, nós tem o Mundial, 1951, né? É, você nasceu no Rio de Janeiro, 1951 É, né? 1951, só os copinhos, né? Primeiro campeão Mundial do Brasil É Isso aqui é o DJ Xandão Só quem nem viu Temos aqui também o Johnny, mais conhecido como Chupla E aí, Chupla, há quanto tempo você toca na cena? Não, é, não há muito tempo, mas igual vocês aí que são profissionais aí Você gosta do ramo também e tal? Boa, mas no hobby, né? Ah, legal, meu E aí, você vai tocar o que hoje? Vamos mandar um elétrico aí pra vocês aí Vamos ver no decorrer do dia aí se sobra um tempo pra mim aí Fala um pouquinho das músicas aí que você vai tocar Umas duas ou três aí, vai, só um pouquinho Falar agora é difícil, hein? Vamos mandar o Mastic Soul Tudo é o que volta de energia aí, não vai tocar aí Beleza, galera, é isso aí Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais flashes aqui Do terceiro encontro da DJ's Family Valeu! Do terceiro encontro da DJ's Family